Fala galera, meu nome é Samuel Santana e você está no canal Como Eu Faço Dessa vez eu vou trazer como baixar e instalar esse programa que eu trouxe aí nos últimos vídeos Que é esse tal desse Jazz Lab Eu vou deixar esse link na descrição O que interessa mesmo é você vir aqui embaixo Tem aqui Download Pra Windows é só clicar aqui e ele vai iniciar o download Se for Mac, se for Linux, Ubuntu, enfim, outros formatos você vai lá embaixo Pra gente o que interessa aqui que é o Windows Você clica, está na versão 4.1.1 Pra 64, não tem pra computador em 32 bits Então você clica aqui Ele vai iniciar o download, você vai escolher onde você quer baixar O arquivo é pequeno, dá pra ver aqui que ele é Dá pra ver aqui que ele é apenas 273 MB Então ele é bem pequeno Pronto, baixou Aí é só ir lá em Downloads, o arquivo que você baixou Clicar O resto aqui é tudo simples Executar Apertar em OK Aceitar os termos Next Criar um atalho na área de trabalho Next Instalar Depois que concluir a instalação É só você apertar em Finish Ele já vai abrir E é isso Tá aí o programa Se você der Play, ele vai tocar Os sons que vem nele já são muito bons Mas você pode mudar Mas é isso aí Outras funções eu ainda estou aprendendo a utilizar E aí quando eu for entendendo melhor como é que funciona o aplicativo Talvez eu traga mais tutoriais sobre ele Tudo depende de vocês, né? Então comente, curta, compartilhe Deixe sua sugestão de vídeo Que aí eu posso estar gravando mais Valeu